Nossa, que dia lindo vai dar hoje, 5 de março de 2022, 6h30 da manhã, e olha o nosso paraíso racional, preparado, organizado, que hoje sabe o que que tem? Banda! Hoje tem a nossa banda, que maravilha, nossa banda vai tocar hoje, ai que delícia, que saudade da nossa banda, aos poucos vamos voltando, imagina como vai ser nosso sábado hoje, né? Maravilhoso, então, um feliz sábado para todos e até mais logo, com a nossa banda racional.